Oi meu povo, hoje quarta-feira, ó, já está sendo pintada, deixa eu virar, aí ó, já está sendo pintada a parede, gente, a grade já está no lugar, hoje termina a obra, meu povo, tá vendo aí? O que que acontece? A Cláudia vai vir amanhã pra fazer faxina, então eu mandei mensagem pro meu primo, pedindo pra ele vir hoje, depois que os pedreiros forem embora, ele vai vir pra botar os dois armários aéreos, e ó como é que tá aqui na sala, olha gente, já tirei os panos, botei pra lavar, e agora é começar a esvaziar a sala pra amanhã a Cláudia quando vier fazer faxina, conseguir chegar na sala sem ter nada, só as coisas da sala, tá entendendo? Então, hoje ainda eu quero botar as coisas, vou limpar o armário do banheiro e vou guardar as coisas do banheiro dentro do armário, hoje ainda, tá? Aí, hoje ainda vai sair esses dois armários daqui, eu vou limpar eles e vai ser colocado no lugar. Show! As coisas da cozinha, eu vou pegar as caixas e vou botar na cozinha, assim que o Robson acabar de colocar as coisas, entendeu? Eu não sei como é que vai ser, de repente eu arrumo o armário da cozinha amanhã. Não, gente, é, vamos lá. Como eu tava falando, eu mandei pedir, ó, perfex, que o meu acabou e eu vou precisar pra limpar as coisas. Eu tô atarantada, não sei por onde eu começo, não sei o que que eu faço, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu não faço nada. Ó, eu botei roupa na máquina, os panos que estavam aqui em cima, olha lá, ó, lavei aquelas sacolas ali que estavam todas cheias de poeira, entendeu? Lavei, botei ele no sol, a grade. Ficou bom, né? É isso, gente, então tá um corre-correzinho, hoje, pelo jeito, eu não vou dormir à tarde. Não vou dormir à tarde. Cadê o cesto, tá? Tá ali em cima. Peraí, povo. Eu não vou dormir à tarde, cadê vocês? Eu não vou dormir à tarde, hoje, porque não vai dar. Meu primo vai vir à noite, já falei pra vocês isso, né? Aí, o espano velho, que tava ali segurando a poeira. Botei pra lavar, agora vou botar ali pra secar. É isso, meu povo. Bom, botei roupa minha pra bater, os panos que estavam sendo usados ali na obra, ó. Tudo aqui eu tive que botar dobrado, gente, que se não ia arrastar no chão. É isso. É isso. Aí, ó. Vai ser rápido. Só na bancada, já vai, na bancada da cozinha, já vai essas caixas todas aqui. Aquela ali é do banheiro. Então vai rápido. Eu vou esvaziar rápido. Ali, aquele saco preto ali é panela. Tá entendendo? Vai ser rápido. Isso daqui vai sair. Todos esses produtos eu vou botar numa caixa e aonde vai ser o meu armário embutido. Tá entendendo? Hoje eu vou ver se meu primo coloca os armários da cozinha, as prateleiras que eu quero que coloque aqui e aqui. Tá? É isso. Aí depois eu vejo. Aqui no banheiro se eu vou botar... Eu quero botar uma prateleira de canto, mas ela não vem invernizada, gente. Pra botar a plantinha caidinha. Entendeu? Mas isso aqui é uma coisa que eu vejo depois. É uma coisa que eu vejo depois. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui. Meu irmão montou pra mim. É pra botar debaixo da... Eloísa e debaixo do Max. Pra quem não sabe, Eloísa e Max. Minha geladeira e meu fogão. Tá? É isso, gente. Esperar eles terminarem. Tá faltando... Agora. Terminar de pintar aqui. Fazer o telhadinho da porta. A rampa dos cascudos. E abrir o buraquinho do lado do lado da casa dos cascudos. É isso que tá faltando. E aí, gente. São uma hora da tarde. E... Eu já peguei uma caixa lá. Eu vou começar... A limpar esse armário aqui do banheiro. Eu vou ter que botar vocês mais distante pra vocês poderem ver. Eu vou começar a limpar esse armário aqui do banheiro. Tá? Pra arrumar as coisas aqui dentro. A caixa tá aqui. Enfim. Vamos lá, povo. Vamos lá, povo. Peguei tudo aqui com água. Vamos começar a limpar. Aqui. Tá bom pra vocês verem, tá, né? Tá. Tá. Tchau. 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 Então aqui eu vou ter que esfregar com Eu tinha uma esponjinha Que era só pra empapia Pera aí, povo Vou botar o sif E vamos esfregar Lembrando, gente Que eu não tô fazendo faxina, tá? Eu só tô limpando o armário Pra guardar as coisas Pra poder esvaziar a sala Porque amanhã A caldinha vai vir pra fazer faxina Entendeu? E a sala precisa estar vazia Aqui já tem alguns produtos Que eu vou tirar Pra poder limpar aqui dentro Eu vou também pegar o organizador Um daqueles que eu comprei Prontinho Ela só foi ela mesmo Vamos lá, gente Vamos começar por aqui Eu tô bem mal posicionada aqui Tô bem mal posicionada Eu peguei, ó Um negocinho desse aqui Show Tá vendo? Show Eu vou botar essas coisas baixas aqui embaixo Pra botar as mais altas em cima, né? Aberto O algodão também dá pra ficar aqui desse lado Aí, ó Isso vai pro nicho Isso vai pro nicho Tem bastante coisa que vai pro nicho Tinta Tá dando pra vocês verem aí, gente? Tá dando, tá? Isso aqui vai pro nicho Isso aqui fica aqui Nossa, tem muito shampoo, gente Muitos, muitos, muitos shampoos Muitos Shampoos de todos os tipos Negó de bom ar Negó de bom ar Muito bom ar A gente vai encaixando tudo aqui, ó Vamos lá Nixo E tem muita coisa que vai pro nicho Esse aqui é o sabonetinho do Kalel Como não é sempre que ele toma banho aqui Só quando ele fica comigo o dia inteiro Aí, ó Tirei a linha de cabelo Isso aqui eu não quero nada Cheio de poeira as coisas, gente Olha a pastinha de dente do Kalel Eu tenho que ver se tá na validade Tá, até fevereiro de 2026 Tá na validade Pastinha de dente dele A escovinha, ó A escovinha de dente dele Pra botar sabonete Isso aqui vai ficar aqui em cima Isso aqui é pra botar escova de dente Acho que vai pra armada aqui de cima Eu não vou deixar ele aqui Na pia, não Isso aqui é sabonete líquido Tá descascadinho, tá vendo, gente? Mas depois eu compro outro Olha quanto vai ficar aqui O que que é isso? Ah, óleo de melaleuca Isso aqui é bom Isso aqui é bom Olha, meu vasinho de planta Eu vou ter que botar de molho Tá muito preto isso Aqui é outro vasinho de planta Vou botar ali na janela O que mais? O que mais? Isso aqui é o quê? Isso daqui Isso daqui é pra Esterilizar o viveiro do espinto Não vai ficar aqui Ele tem outro Outra finalidade Aí tem outra finalidade Eu vou ver se entra aqui Caixa de remédio, gente Mas eu tenho tanto remédio Que eu não sei se vai dar, não Mas enfim Vamos lá Ficou assim Eu vou mostrar pra vocês depois Direitinho, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Direitinho depois Gente Isso daqui é o Ica Esqueceu aqui em casa Vamos lá Agora Lixo Isso aqui são A gaveta dos remédios Que tinha aqui Paragrafo Nase Ó, a cilindra Pra dar remédio do espinto Vermífugo da rubi, ó Deixa eu ver a validade Agosto de 2023 Lixo Esse aqui é o nome do remédio Que eu não posso jogar fora, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Bom, gente, isso daqui, ó, é da Wicca, que a Wicca esqueceu aqui em casa, então eu vou pôr aqui na gavetinha, tem, ó, várias coisas aqui, isso aqui vai com nicho, olha a quantidade de sabonete que eu ainda tenho. Por isso que eu não compro sabonete, porque eu não vou fazer compra, tá vendo? Isso tudo de sabonete que eu ainda tenho, gente, ó, pasta de dente, ó, ainda tenho esse sabonete aqui, ó, meu queridinho, então eu vou botar esses aqui na gaveta. Ó, cotonete, cotonete eu vou botar aqui pra cima. Ó, algodão, também vou botar aqui. Escovas de dente. Se vier alguém aqui em casa, quiser escovar o dente, vai ter toquinhas, ó, pra tomar banho. Perfuminho. Olha aqui, ó, a bolsa pra botar quente na lombar, ó, achei a bolsa. Vocês tão vendo? Eu sei que eu tenho. Eu só não sabia onde tá, por conta dessa bagunça, gente. Deixa eu botar ela aqui, um quentinho. Eu vou botar de cada bolsa aqui da unica. O que mais? Isso daqui, quem é a mais antiga, eu tenho que lavar. Vou botar pra lavar. Eu uso isso aqui, gente, isso aqui é enfeite de cabeça, de criança. Mas eu uso pra botar no papel higiênico, entendeu? Eu comprei novos, de acordo com a cor, né? Com a cor que dá a casa. Aqui são absorventes, apesar de eu não usar mais, mas eu sempre tenho aqui em casa. Caso venha alguma visita, e ó, até eu tenho, até interno eu tenho. Sempre tenho, sempre. Alguma visita, chega aqui em casa, de repente recebe uma visita inesperada aqui, ó. Eu tenho, gente. Tesourinhas, sabe? Tesourinhas. Enfim. Sempre tenho. Essa caixa aqui tá me ocupando muito espaço. Vou botar o sabonete fora da caixa. 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 Deixa eu ver se tem mais um espaço aqui Tem mais um pouquinho de espaço aqui Acho que eu vou botar Essas escovas de dentes aqui Ou não? Vou botar aqui dentro dele Ficou um pouco apertado? Ficou Esses aqui, ó, tem que botar pra lavar Isso aqui tudo é lixo Esses gaveteiros aqui, gente, eu vou usar eles Pra colocar Coisas ali dentro Um vai ser coisa só de coisa dos pintos Só Entendeu? Brinquedo Só de remédio Tudo dos pintos Prontinho Agora eu vou mostrar pra vocês de perto Como é que ficou Ficou apertadinho? Ficou? Mas Não é um... Aqui são os remédios Né? Vou botar isso aqui pra baixo Pronto Tá vendo? Ficou apertadinho Mas... Tá show Tirar essa caixa de tinta daqui de cima também Botar aqui Pra enfiar essa aqui melhor Aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Como é que ficou aqui A gaveta Sabonete Tá vendo? Essa bolsa aqui é da Wica De repente De repente Depois eu tiro essa bolsa da Wica daqui Pra me dar mais espaço E aí eu boto ela lá dentro No meu guarda-roupa Mais pra frente Eu vejo isso E aqui, ó Por enquanto Ficou só isso aqui Tá? Mas isso tudo vai mudar Gente Conforme eu for Usando o dia-a-dia Entendeu? Eu vou vendo E vou mudando Aqui em cima ficou Esses dois E só Então No banheiro é isso As coisas de decoração Plantinha Vazinha Não vou botar agora Tapete Essas coisas Gente Só depois da faixinha Aí vocês vão ver Eu botando tapete Eu botando cortina Porque a cortina do quarto Vai sair Aquelas cortinas Que estão ali na sala São velhas Não são aquelas novas Daquele tecido que eu gosto Entendeu? Então As coisas do banheiro Ok Mais tarde Meu primo vai vir aí Vai botar os armários aéreos Na cozinha Amanhã de manhã Amanhã de manhã Amanhã de manhã Eu tenho que ver exatamente Como é que eu vou fazer Por quê? Ah, legal Por quê? Amanhã de manhã A Cláudia chega Uma faixa de oito e meia Nove horas Amanhã eu não vou ficar com o Caléo Aí amanhã Aí amanhã eu acordo Eu vou ser obrigada A botar os pintos lá Pra minha mãe Aí a Cláudia Começa a limpar meu quarto Aí vem banheiro Enquanto isso Ela tá limpando o meu quarto E o banheiro Eu tenho que estar Na cozinha Tentando esvaziar mais Lá a sala Que aí eu vou pegar As caixas com as coisas De cozinha Panela Enfim E vou arrumando Entendeu? Os mantimentos Eu vou deixar pra arrumar depois Não vai dar pra arrumar Antes da faxina Entendeu? Vou arrumar depois da faxina Provavelmente Sei lá Sei lá Vou arrumar depois Da faxina É isso, gente Hoje mesmo A geladeira vai vir aqui pra cima Que o Carlinhos e o Jean Vai botar pra mim E já vai botar em cima Daquelas rodinhas Que vocês viram É isso, gente Começou 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 Vai ter uma forma Então, assim Eu não vou fazer a faxina Na minha casa, gente Quem vai fazer é a Cláudia Entendeu? Então, assim É bem provável Que eu não grave Lógico A menina fazendo faxina Né? Mas enquanto ela tá fazendo faxina Eu tô organizando Os armários E vou gravar pra vocês Com certeza Tá? Hoje é quarta Amanhã é quinta Ela vem fazer a faxina Sexta-feira Eu vou dando mais um Um Tchan, tchan, tchan No sábado É a faxina do quintal Já marquei com o menino Ele passou aí Hoje eu confirmei Sábado, nove horas É que tá bom Vai ser punk Que sábado Que sábado vai ser punk Que eu tenho que tá dispostinho Acho que eu vou até comprar Red Bull É isso, gente É... Tem essas coisinhas aqui, ó Tudo shampoo Tudo shampoo Vou botar lá no nicho E é isso, meu povo Começou o vucu-vucu Mas como eu tô falando pra vocês As coisas de ornamentação que eu comprei Vai ficar pra depois da faxina Tá? Eu já tô começando aqui a pensar Como é que eu vou botar A disposição dos móveis na sala Porque eu não quero do mesmo jeito que tava Não quero Então eu vou conversar com a Cláudia Quando ela for limpar Eu quero mudar Agora, em que local que eu vou botar É que eu ainda não sei Mas não vai ficar do jeito que tava antes Tá bom? É isso, meu povo Vou encerrar esse vídeo aqui Mas amanhã tem continuação Fui! Fui!